Bom de Papo Bom de Papo Boa tarde! Começa mais um Ponte de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Fala meu querido, tudo bom? Boa tarde gente Começa mais um Ponte de Papo aqui na TV Tribuna SBT Você sabe que de segunda a sexta você tem um compromisso comigo com o ladinho no Ronda Geral e também com o Fábio Flores Boa tarde Rocine, boa tarde amigo de casa especialmente você dobrador de toalha em formato de coração e botão Agora você desencavou Também tô aí Sou eu pensativo Eu te abençoou É um aniversário que a agenda tá aberta É Ah um moleque doido pra trabalhar CPI e Brota tão fazendo show em tudo que é lugar Isso aí Boa tarde, tudo bem? Se quiser ligar pra gente, o telefone tá aqui É só ligar Banda maravilhosa CPI e Brota Os caras animam até velório Brincadeira não Festa de sogra Eles tão fazendo arrodo aí É uma coisa impressionante Também Tite Boa tarde Tite Tudo bem Rocine? Tudo bem e você? Eu tô ótimo E quero comunicar que agora estou abrindo uma nova campanha Ah é? Qual é Tite? Headstag Bruno Olive Pra ele arrumar um outro namorado Mas por que o Tiago Olive abandonou ele? Ele já está em crise Como é que é o nome do negócio? É Headstag 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 Muito bom Headstag Tite Também Raimundão Boa tarde Rocine Headstag Pensamentos do Raimundão Vai lá Raimundão Se tua mulher não te enche a paciência É porque ela te enche de chifre Boa Raimundão Rapaz Essa coisa de encher de chifre me fez lembrar Aquele cantor de dupla sertaneja Compadre do outro cantor Amigo da dupla E um dia a dupla O amigo viajou E ele foi na casa do compadre Aí chegou na casa do compadre Aí conversando com a comadre Isso aí comadre Como é que faz as coisas? Caiu aquela chuva grande Aí ele olhou e disse É comadre E agora né? Chovendo Eu não posso ir pra casa O que é que nós faz comadre? Eu Assim proponho que Ou a gente faz amor Ou a senhora faz um café pra eu né? Ela disse Ô compadre Acabou o pó aqui de casa Agora vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos couros O que é que tem os couros? E o Fábio Flores aprontaram Na pegadinha dos couros Você quer mandar a sua? Manda no nosso WhatsApp Aí a pegadinha que você Quer fazer com alguém E a nossa produção combina o horário de encontrar Nas ruas da Grande Vitória Pra que a gente Possa fazer essa pegadinha Como essa de hoje aqui Vamos lá É de stag? Pegadinha Pegadinha dos couros Acunha menino Rapaz nós estamos aqui agora na Pegadinha dos couros E o Léo Zezé vai dar uma trollada no amigo dele O amigo dele é o Ricardo Ricardo Da roupa Henrique Ricardo Vamos ver se a gente consegue comprar um showzinho desses caras Vamos dizer que nós estamos de Jardim de Moeira Jardim de Moeira Felrosa 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 no lugar tranquilo Alô Alô É o seu Ricardo? Eu Seu Ricardo, tudo bem? Tudo Quem tá falando é o Jorginho aqui de Felrosa? Opa, fala melhor O senhor tem uma dupla sertaneja, não é isso? Isso Henrique e Ricardo É o Henrique e Ricardo Nós queríamos contratar o senhor para fazer um show aqui em Felrosa Ó, é só você falar que tipo de evento você quer, qual tipo de festa que você quer A gente faz um lançamento pra você É o batizado, o batizado da minha filha Você vai fazer o batizado aqui na laje de casa, entendeu? Uhum Vou convidar os vizinhos O vizinho e o cara, o Henrique A gente faz só nós dois, né? Sem a banda Que já é uma coisa mais assim, pra coisas menores, assim Como é caso de show, né? Tá falando que meu batizado é uma coisa menor O senhor tá dizendo que o batizado da minha filha é um batizado menor? Não, olha só Você não entendeu o que eu falei Eu tô fazendo a maior festa que o Felrosa já viu Bom, eu quero, primeiro eu queria saber o senhor O senhor tá me enrolando demais Me diga o preço Que aí eu vou resolver o que é que eu vou contratar de acordo com o meu evento Só nós dois, 800 reais Se for com banda completa, se for acompanhar, 3 mil Eu liguei antes pra aquela dupla Evandro e Ranieri E eles me cobraram 700 Eu não vou falar mais com você porque eu tô te ligando Você me chamou de vagabundo Falou que o meu evento é um evento pequeno Então você já tá se achando Você acha que você é uma dupla sertaneja famosa, então Então faz o seguinte Me pede desculpas que a gente volta a conversar Não, amigão Eu não vou pedir desculpas porque eu não fiz nada pra te ofender Você é bem arrogante, hein? Ah, cara, você... Você acha que você já é estrela mesmo, né? Eu não sei como é que você conseguiu o telefone ainda Só o Marcos, o Marcos CP é um traficante aqui de Fio Rosa Ah, traficante? Então é da nossa galera aí, então Porque de repente eles trocam de nome e às vezes não dá pra saber quem é Acabou de confessar que é traficante e que não vive da música Não, não, não É só pra fazer a vaga de dinheiro Deixa eu falar aqui com você Seu telefone tá grampeado Essa aqui é uma ação da Polícia Federal Chamada Músicos Traficantes A gente queria saber quem tá envolvido nesse esquema A gente já pegou o nosso amigo Léo Zezé Sim, ele tem uma cabeça É, ele tem uma cabeça muito grande Na verdade, eu já tô entregando o jogo logo Vai me tirar ou não vai? Rapaz, não dá não, cara O dinheiro que eu tenho aqui é só pra... Mas você pode tirar sem dar mesmo Não precisa você dar não pra tirar Sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos coros Quem tá falando sou eu, rapaz Tão dos coros, macho Não, menino Cristiano Araújo, vai Canta uma música aí, vai Não, não, não Você é cantor, não é? Canta uma música aí, tá ao vivo aqui, rapaz Canta uma música aí, aproveita aí Tá ao vivo, tá ao vivo no programa Canta logo, misé Pra vamos ver, ó A balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje o Léo Zezé tá terrível demais Rapaz, vale 50 contas Tá bom, valeu Só pra fazer uma caridade Aí, ó Pegaram a dupla sertaneja Pode ser que essa dupla seja desfeita Como já foi desfeita do Rian e Richa Que tá aqui Só o Rian Só o Richa, quer dizer, não, Rian? Só o Richa Então, daqui a pouquinho A gente volta no Bom de Papo Claro, o nosso Bom de Papo de hoje Já está sendo apresentado O Richa de Viana Ex-Rian e Richa Você deve ter ido muito baile aí Com o Rian e Richa tocando Tudo bem, Richa? Boa tarde Graças a Deus Boa tarde, Rocinha Curtiu a pegadinha do seu colega aí Léo Zezé mandou pro cara Léo é parceiro Léo é... Vamos na charadinha do Toinho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toinho Se souber Se souber Conta agora Qual é, Toinho? Já que é sertanejo, eu quero ver São quatro inchadas e uma foice Quantas ferramentas são? Quatro inchadas e uma foice São... Quatro? Não, três Era quatro inchadas Uma foi... Ficou três Tá bom, tá certo Aplausos pro Toinho Tentei acertar aqui Não consegui Tá melhorando O negócio é o seguinte Daqui a pouquinho A gente volta aqui Com um bom de papo Richard Viana Como é que é o nome dele mesmo? Richard Viana Ah, eu ouvi Bicha de Viana Só tem zoador aqui Deixa ele Se prepara Daqui a pouquinho A gente tá pronto Uma pra ele aí Deixa ele Você que tá em casa Você aí em casa Já tomou o seu cafezinho hoje? A gente aqui Sempre tá com a nossa caneca De café cafuso Quentinho, né? Saboroso Maravilhoso Adoro tomar o meu café cafuso E você Fica tomando o seu aí Eu tomo o meu daqui Daqui a pouquinho A gente se encontra Novamente aqui no Bom de Papo Já já a gente volta Fica com o seu Café Cafuso Solúvel Aí Já já a gente volta Com o nosso Bom de Papo Richard Viana Vamos de CP e Brothers Eu não vou negar Que sou louco Por você Tô maluco Pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Acerta menino! Antônio, vem pra cá Você de casa Que eu quero te fazer Uma pergunta Você sabia que não precisa mais Ficar sofrendo com dentadura? Que isso é coisa do passado? É verdade A doutora Juliana Da Acerta Veio aqui pra mostrar pra gente Duas opções Pra livrar você De dentadura de uma vez por todas Né doutora? É isso aí Na verdade Quem perdeu todos os dentes Ou na parte superior Ou na parte inferior Tem três opções Pra repor esses dentes Uma delas é a dentadura A famosa dentadura Moldada na própria boca Ela substitui muito bem os dentes Só que com o tempo Começa a soltar Começa a dar problema Passa aquele vexame Então essa é uma das opções E a outra é essa Joga lá fora, né? A outra opção É uma prótese semifixa A prótese semifixa É com apenas dois implantes A gente consegue dar um suporte Porque tem um encaixe Dentro da dentadura Você consegue remover Pra higienizar E fica super firme Fica bacana E também o sorriso Fica muito melhor, né? Você tem um apoio Mas a melhor das opções É a prótese fixa Com quatro a seis implantes A gente consegue fixar A sua dentadura Através de uma barra metálica Então você consegue, ó Fica firminha A mastigação Fica perfeita É como se você voltasse A ter todos os dentes E o sorriso é o melhor Porque não parece dentadura Fica super natural É a nossa melhor opção Viu aí? Que bacana É a solução Que você encontra Na Acerta Odontologia Procure a Acerta Que é especialista Em prótese fixa Ligue agora Nesse mês As condições de pagamento Estão especiais Até com parcelamento No carnê Ligue então 33152125 Ou acertaodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Legal De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Aqui já começou cantando No segundo bloco Richard Viana O cara que formava dupla Com o Rian Era Rian e Richard E aí já vai a primeira pergunta O Rian Pra você Era como se fosse O Marrone Pra o Bruno e Marrone Você se livrou Porque era o Marrone Não se vi de nada Não, não, não Pelo contrário O Rian hoje Além de ser Tô de brincadeira O Rian é meu amigo Além de ser um estupendo Produtor musical Ótimo músico Eu decidi fazer carreira solo Quero continuar assim Mas se existe Um pessoa no mundo Pra eu voltar a ser dupla Só se fosse ele Outra pessoa não existe pra mim Que é um cara fantástico Agora Richard Você começou desde criança Cantando, né? Comecei em 91 Em junho de 91 Com 11 anos de idade Eu e o Rian Foi o Léo O nosso primo Meu primo e o tio dele Que ensaiou a gente Teve a ideia Ele sentiu um certo talento Nas duas crianças e tal E começou a ensaiar a gente Foi tomando gosto pela coisa E as coisas foram acontecendo E graças a Deus Chegou ao ponto Que eu tô hoje, né? Trabalhando E hoje em dia tem Assim Acho que Milhares de crianças Que querem ser cantor Assim como você Tem Você acha que a criança Hoje ela perde tempo Fazendo isso Ou Não A cultura nunca é perder tempo Você sabe que você também é da cultura A cultura nunca é perder tempo Hoje em dia Eu falo pra você Que tá bem mais difícil Que antigamente Mercado Abrir esse mercado novo Tá bem mais difícil Mas se a pessoa tem talento Tem perseverança Ele lá em cima Em primeiro lugar Com certeza ele consegue Às vezes o cara Moleque já bota um vídeo Na internet De repente aquele vídeo bomba Moleque mesmo já bomba Exatamente Precisa de Primeiro lugar Talento Mas tem aquela doazinha de sorte Também O cara tem que ter um pouquinho De sorte na vida Não só o talento Às vezes tem gente Que morre com talento Mas não consegue se desaflorar Precisa de um pouquinho de sorte Agora me diga uma coisa O seu primeiro CD Solo Se chamava Falsa Lua Falsa Lua Foi o título do CD E assim Qual é a implicância Que você e Joel Joelma do Calito Tem com a Lua É porque a Lua traiu ela Joelma tá dizendo Que a Lua traiu Mas quem traiu Foi o Chimbinha Não foi a Lua Você não viu a postagem não? A Lua com a foto do Chimbinha? Você não viu não a postagem? E aí você O que é que você tem Contra a Lua também, cara? Essa eu não tenho nada contra Pelo meu contrário Essa Falsa Lua Foi uma canção De um músico Grande amigo meu Que me deu Essa música de presente Pra gravar Uma letra fantástica Maravilhosa Só não vou tocar Ela aqui pra vocês agora Porque primeiro A música tem tanto acorde Que foi gravada em 2011 E eu não sei nem tocar mais A música é linda Fantástica Quem quiser acesse lá no meu site Tem lá a música pra você baixar E a música assim Falsa Lua O que ela quer dizer? É a pessoa que se vende Como estrela Mas na verdade É uma Falsa Lua É mais ou menos por aí Mas muito interessante É tipo o CP O CP Gloss Não, o CP talentoso É sacanário É que o Tite Fica mandando te sacanear A culpa toda do Tite Tá certo É de Steg Não pega as minhas piadas Agora qual é a diferença Pra você Do sertanejo universitário Pro sertanejo de raiz Queria que você Inclusive desse uma demonstração Você toca os dois No seu show Sim Eu tenho que fazer Até porque eu vivo de música Particularmente eu gosto Do antigo Sou tradicionalista ao extremo Adoro moda de viola Adoro tomar minha cachacinha Em casa Ouvir meus modão Mas também gosto de tocar Essas atualidades E prefiro Se botar na balança É gritante Eu prefiro realmente As músicas raízes Porque eu fui criado Eu costumo dizer Que minha mãe colocou cachaça Na mamadeira Não colocou leite Porque eu sou apaixonado Com cachaça e com a viola Então se desce Por favor O pessoal da legacia de menor Juizado de menor Prenda a mãe do Richard Que já fez o menino Ficar alcoólatra Quando era bebê Tadinha minha mãe Eu acho que a mãe A mãe do Fábio Também fez isso com ele Até hoje ele é alcoólatra O cara foi Meu avô Meu avô Que dava um remédio Chamado rum creosotado Aquele era a cachaça Maior com a torre Que eu já tomei Como era o nome do remédio? Rum creosotado Se tiver uma farmácia Que ainda tenha Guarda pra mim E o avô do CP Dava o que pra ele? Não, deixa pra lá Você quer ouvir o que primeiro? Das novas? Das antigas Raízes Raízes Vamos lá Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele gachinho Do peito Mitela Que ficou no frasco Sob a pente A deina Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor Legal E aí a nova, atual, da atualidade É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei largado E não te esqueci Não, 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 não Candei Passei E te liguei Bebado Fora de hora Que nem cê tá Pazendo agora Ligando a cobrar Chorando Não querendo Me amar Legal, bacana Bonito Richard Viana Negócio é o seguinte A gente queria convidar você Tá aí Pra dar risada com a gente Nesta sexta-feira Hoje, 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 hoje Você vai lá no Coronel Picanha No Ilha do Caranguejo Assistir o show com a gente É, eu, Rocinho Macedo Tony dos Coros Fábio Flores E quem tá lá também? A presidenta Dilma Você não vai perder Liga agora Reserva a tua mesa Se ainda tiver lugar 998-37-6092 998-37-6092 O Richard foi lá E sabe o que a gente fez com ele? Pegamos o WhatsApp dele E aí entramos Botamos lá no telão E falamos com a galera Que conversa com ele No WhatsApp Ó, vou fazer com você Massa Eu recomendo Massa Você passa uma vergonha fantástica Pode ir É, muito legal Vamos lá com a gente Hoje, no Coronel Picanha A gente vai ficando por aqui Nesse bloco Já já a gente volta Com mais Richard Viana No Bom de Papo E tem uma surpresa Muito legal No terceiro bloco Vamos encerrar com uma música aqui Richard Viana Você quer das novas ou das antigas? Do jeito que você quiser Você que manda Já que eu mando Vou até uns antigos que eu gosto Vai lá As andorinhas voltaram E eu também voltei Rosário velho ninho E um dia que deixei Nós somos andorinhas Que voam e que venham Chegou a hora Chegou a hora do nosso recadinho De que, Toninho? Da da casa Isso aí Você de casa Tá precisando de uma mãozinha Pra acertar a sua situação? Aqui está a solução Empréstimo pessoal da casa É aquela ajudinha Que você precisava Pra organizar As suas contas E a sua vida Com ele Você pode quitar prestações Fazer compras Com tranquilidade E pagar todas as suas contas É um alívio em tanto, né? E pra contratar E pagar É mais fácil ainda Afinal Com o empréstimo pessoal da casa Você tem dinheiro na mão E na hora E pagamento facilitado Com cheque Ou no carnê Com prestações Que cabem no seu bolso Quer uma mãozinha Pra resolver sua situação? Ligue agora mesmo Pra esses números Que estão aqui na tela E conte com o empréstimo pessoal Da casa Na grande vitória 4002-3212 E nas demais localidades, Toninho? 0800-039-1212 Da casa financeira Mais crédito Mais confiança É um mistério Que tem a fé Enquanto os segredos Traz o coração De uma mulher Um aroma de amor Esporte a fé Espinho É como ter mulheres E milhões E ser sozinho Aê, legal De volta aqui Com o Richard Viana No Bom de Papo A gente queria Assim, aplaudir, né, cara? O cara manda muito bem Obrigado Eu já conhecia Desde a época da dupla Rian e Richard Só não toco nada Mas cantar mais ou menos O cara tem uma presença de palco Impressionante, né? Sozinho ele já manda muito bem Com a dupla Já mandava Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Richard Diga Aqui no Espírito Santo As casas noturnas Estão, assim Pra quantidade de artistas É pequena, né? Quantidade de casas noturnas Principalmente, assim Casas noturnas sertanejas Tem muitas e tal Mas não são suficientes Pra quantidade de artistas Você acha que um cantor sertanejo Ele consegue viver Só da música Hoje aqui no Espírito Santo Ou tem que fazer programa Pra poder sobreviver? Não, eu digo programa Tudo leva pra malice Tem que fazer muito bom de papo Pra sobreviver Não, na verdade Eu hoje sou um dos poucos Conto com uma mão Os artistas do segmento sertanejo Que vivem de música Eu sou um deles Você conta com quem? Com uma mão? É A quantidade Exato, entendi A quantidade Porém é o seguinte Eu não vivo só de casa de show Não tem festa de prefeitura Festas cooperativas Inclusive festas particulares Que você até teve presente Algumas vezes Que você já viu fazendo É festa de fim de ano de empresa Então Casamentos Aniversários Então eu tenho uma Uma gama Não só vivo de casa de show Então Dá pra sobreviver tranquilo Eu tenho três filhos, né, cara? Três filhos você sentar Você tem que ralar Tem que gastar muita garganta Pra dar leite pra essas molecadas todas E quantas vezes você já teve problema Assim com assédio Nos shows Ou nas redes sociais? Agora que eu fiquei velho Diminuiu bastante Mas quando eu era mais novo Agora que a barriguinha cresceu Que você ficou um pouco mais vaqueado Cabelo branco aparece Deu uma diminuição Mas mesmo assim tem Tem muito ainda Principalmente assim Lá pras três da manhã Quando o pessoal já tá calibrado Aí é um tal de pegar na perna Puxa a cara Eu tô bonito Ah, que delícia Eu vou contar pra vocês Eu tava tocando uma casa de shows Em Cariacica Todo mundo lá Minha filha, minha esposa Todo mundo Teve uma cidadã que veio Bem abusada, assim O palco era baixinho, né E ela tava assim A testa dela Bem de frente pra minha cintura, né Ela foi Deu uma buzinada, assim E não contente Mordeu Sério? Sério? Eu não sabia onde enfiar a cara, parceiro Você não tem noção O que que eu passei Eu não vou falar o nome da casa Porque, né Mas é uma coisa que eu perdi Assim, os próximos cinco minutos Eu tava assim Sem saber onde pisar Totalmente Mas você sabe Você sabe que é muito louco isso Essa coisa da Mulher tem ciúme do marido Quando ele é artista, né Sim, entendo Eu fico impressionado Por exemplo, a mulher de CP Tem ciúme dele, cara Cara CP no palco A mulher com ciúme dele Não dá pra entender Ele é simples sexual Simbalo Que um talento Agora eu imagino Essa mulher é um verdadeiro fracareio Ela pegou Segurou Puxou E deu uma mordida Você tem noção de ninguém disso? E eu Vou fazer o seguinte Vamos ver aqui Vamos fazer uma Brava de papo Só que esse cara Que a gente vai fazer Que é o pai dos meus amigos Evandro e Ranieri O Reinaldo Ele me conhece Então eu não vou fazer Porque ele já conhece É fã da pegadinha Que a gente sempre fez no rádio Fábio Flores Vem cá, por favor Fábio Flores é que vai fazer Essa pegadinha Tá, e o homem que pega A, viu? Seu Reinaldo Vamos ver se ele fica bravo Aí pega A, tá? É com você Você vai contratar Duplo Evandro e Ranieri Não esquece o microfone Você vai Falar no microfone Fábio Flores é que vai fazer o telefone Aqui com os rapazes É o seguinte Eu tô querendo fazer o lançamento Eu tô montando uma loja Lá na Avenida Central De Laranjeiras Eu faço questão de começar a loja Com o pé direito Eu preciso dos meninos Evandro e Ranieri Na minha fé Então eu vou fazer o seguinte Dia 14 Vamos fazer o seguinte Você pode me dar uma ligada amanhã Na parte da manhã? É porque eu tô fechando aqui Eu tô com o pessoal do cerimonial Tá todo mundo aqui A gente precisa mais ou menos Acertar essa data Só pra gente poder levantar assim Por alto Só pra você saber o seguinte É... É um evento simples Você sabe que a Avenida Central Quero os Laranjeiros Quero só uma voz de violão Mas a presença dos meninos Que são bem bonitos Eles vão trazer gente pra minha loja Agora vai ter som lá, tudo? É, vai ter o som Eu tenho um 3 em 1 E a gente pluga Plug as caixas Vai ficar bem legal É tranquilo É um evento intimista É evento intimista 50, 60 pessoas no máximo Eu vou te ser honesto Eu nunca fiz isso Voz de violão, né? Assim, eu sei que O show de vocês é grande É, porque a gente tem a banda É completa, né? Mas o menino toca um axé também Se precisar, né? Que eles eram da banda, né? Do axé Com, com, com Não, o que eu quero te dizer É o seguinte O ritmista? É, eu tenho que ter uma Eu consigo o ritmista Consigo o ritmista Não, não, não Ô, meu irmão Eu tenho o pessoal da minha banda Entendeu? Eu sei, não O senhor Reinaldo Só pra eu poder ter uma noção Tô fechando o cerimonial aqui Queria saber o seguinte Colocar os meninos Pra tocar lá Os dois Uma voz de violão A gente consegue acertar Por quanto, senhor Reinaldo? Ah, isso ia ficar Uns três mil reais Pra vocês Ah, não, senhor Reinaldo Não é Zezé Descamargo e Luciano, não Tô falando de Avanti e Janieri, poxa Você tá ligando a noção comigo, né? Não, não tô, não Tô falando muito sério Olha, eu tô com 700 na mão agora Muito obrigado Não, você tá destratando a gente Não, eu que vou ser que tá me destratando Não, de maneira nenhuma Eu tô tentando valorizar o artista capixaba Depois a gente fala Ah, porque eu não contrato o artista capixaba A gente tenta contratar? É isso, olha É o próprio pai do artista Destratando o contratante O senhor talvez não saiba Quem é Josafá Almeida, né? Mas você tá ligando a noção comigo Não, eu tô falando muito sério Josafá Almeida aqui em Laranjeiras Todo mundo conhece Sim, mas eu não tô me destratando não Quem tá me destratando é... Olha, o senhor começou a xingar, tá vendo? Eu tenho um rapaz que eu chamo E vem aqui direto Ele vem aqui direto Eu tô te oferecendo 700 Porque é Wander Ranieri Tem um rapaz aqui, o Richard Viana Ele falou que por 500 ele faz Pois é, mas você vai botar um bom artista, o Richard Você tá falando que o Richard não... Muito bom Pra mim é o melhor cantor aqui do estado Inclusive que, Evander Ranieri Não, eu tô te dizendo Qual é uma das melhores vozes Aqui do estado Então, você não cobra 500 Se ele cobra 500 Eu acho que Evander Ranieri 350 pra cada um já é um bom cachezinho Matar de tarde Rapaz, eu tô tentando descobrir quem é você Porque você tá com uma gozação comigo Josafá Almeida Josafá Almeida Seu proprietário da casa da calcinha A calcinha cheirosa, fedida Ah, essa aqui é a calcinha sempre muito cheirosa Tem um cliente meu Tem um cliente meu que sempre compra aqui Que eu acho que o senhor conhece ele Sou eu que compro sempre na loja dele Seu Reinaldo É o Rocine Macedo Reinaldo, meu amigo Rapaz, como é que os caras querem oferecer 700 Na dupla Evander Ranieri, rapaz Eu tô levando na brincadeira aqui, rapaz Quer dizer que os caras contratam Richard tá fazendo um show de 500 reais Você tá sabendo disso? E aí, Evander Ranieri é 700 Reinaldo, um abraço pra você, meu irmão Sucesso pra você e seus filhos Que são maravilhosos, viu? Pra você eu faço de graça Fica com Deus, irmão Então, já que ele toca de graça Eu vou fazer pra você por 500 Eu fico com esses quinhentinhos, tá bom, Josafá Almeida? Valeu, seu Reinaldo Beijo na alma Deus te abençoe Valeu, meu irmão Fica com Deus Eita aplauso aqui pro Reinaldo É bom demais A gente ligar pros outros e dar uma perturbada é muito bom, né? É bom, e o Tio Rei, então, o Tio Rei é um cara de coração maior do que ele Ele é Um cara fantástico Você viu que ele elogiou você que você é o melhor voz do Espírito Santo Eu sou muito grato a ele, porque realmente ele fala isso sempre Sempre de vez Obrigado, Tio Rei, pelo carinho de sempre E os meninos também Os meninos já estiveram aqui, eles são maravilhosos Quero que os meninos voltem Sempre Meu amigo Richard, eu queria, assim, agradecer demais por você ter vindo aqui Sucesso cada vez mais pra você Eu que agradeço A gente que, inclusive, tem o telefone aqui, o seu site, tá tudo aí Quem quiser contratar o Richard Viana Liga agora, contrata esse cara, que esse cara é um showman de verdade Você não vai se arrepender A tua festa vai ser muito mais festa do que se você contratasse, por exemplo, o... Evander Niel Não, o José Palmeira José Palmeira Tá bom, irmão? Sucesso pra você, muito obrigado Vai encerrar, claro, com o Richard Viana tocando mais um aqui Junto com o CPI Brothers E eu queria que você Prestasse atenção Nessa frase que eu vou deixar pra você nesse final de semana Lembre-se O passado É lição pra refletir E não pra repetir Se liga nisso Bom final de semana pra você Fica com Deus A gente vai encerrar mais um Bom de Papo Aqui com o Richard Viana E o CPI Brothers Tocando junto com o Richard Obrigado, Fábio Obrigado, Toninho Obrigado, CPI Segunda-feira a gente tá de volta Com a fé em Deus Bom final de semana pra todos Se cuida, hein, gente Vamos lá Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Vamos correr pra uma direta Vamos lá Eu vou ficar guardado no seu coração